Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a todos os irmãos e todas as irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje queria aproveitar que estamos numa época de muita reflexão, de meditação, de dor e tristeza, ao revivermos a história do irmão Hussein, a.s. e sua família, onde é uma história que não é só para os muçulmanos, e sim a todo ser humano livre, pois Deus nos fez livre, e não nos fez nos submetermos a nada e a ninguém, a não ser a sua vontade, então a todo ser humano, essa história é uma história de muito aprendizado, é uma faculdade de ensinamento, e hoje eu queria falar de uma das lições que aprendemos com a história do irmão Hussein, a.s. das infinitas, em cada detalhe tem uma moral, queria falar sobre a justiça. Eu queria te fazer uma pergunta agora, para você olhar dentro de você mesmo, será que a gente vive a justiça? Porque do que adianta a gente chorar pelo irmão Hussein, fazer todos os rituais se o legado dele não for realizado, não for praticado, e a justiça é uma das mais importantes? Será que a gente é justo com a gente mesmo? Será que nós somos justos com as pessoas que moram na nossa casa, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, com as pessoas da sociedade, com as pessoas do seu trabalho, com seus colegas, amigos, com todo ser humano e com você mesmo? Será que somos justos de verdade? Porque todos nós queremos viver uma vida justa, que todos nos tratem com justiça, mas será que nós somos justos? Porque o jeito que nós somos tratados é o jeito que nós tratamos. Então, vamos viver essa justiça, o amor, e não nos submetermos à injustiça, a lutar contra a injustiça, não gritando ou guerreando, e sim sendo justos. Então, que a história do meu irmão Hussein seja vivida, não só nas lágrimas, e sim no bom comportamento e nas boas condutas, em nossas ações e nossas intenções. Eu peço que Deus nos dê a sabedoria para trilhar-nos no caminho da justiça, porque a justiça é o segredo para o sucesso de todo o projeto. O meu irmão, o meu irmão, ele foi um dos maiores governadores que passaram na história, ele disse que o segredo de uma política de sucesso é a justiça. Olha que profundo isso. A justiça é a chave para o sucesso para qualquer projeto. Que possamos ser justos em toda a nossa vida. Deus abençoe a todos e até breve.